Lá, 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 atenção para a chamada que vai começar, tô sabendo, lá, 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 tudo de novo, o céu está no ar. Chama, 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 chama na grande papá! Chama, chama, quem começou é fuleraio e fique no pezinho do rádio, cê pode ouvir também aqui pelo site. Moção.com.br Se bora, chulera, manga rosa, que hoje o programa tá só o caroço da pitumba, tá só o fiapo da manga, hoje o programa tá só o lacre do biscoito, só a casca do inhame, e hoje é guia da diabete, né, 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 não coma açúcar, você já é doce por natureza, né, deixa o açúcar para as formigas, para elas ficarem tudinho com diabete, né, E tem véia que fica curada da guia da diabete, só em cortar aqueles perfumes véio doce, né, 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 e lembre-se, se a vida é uma escola, eu vim só pra merenda. Daquele jeito, virado no giraia. Eu vou ligar agora pra ver se... Chama, Jaspion. Alô. Alô, é, dona Nisa, né? Sim. Dona Nisa, é, a respeito das pessoas que a senhora tá pegando na rua, né, alguns papudinhos, alguns pingustos, né, bevinho, e tá levando pra criar em cativeiro dentro de casa, como é esse serviço da senhora, hein? E, sei lá, conversa, rapaz, eu sou mulher pra isso, não. Não, não? Eu sou mulher direita, eu não sou mulher pra fazer isso, não. Se disser alguma coisa, mas pode ser errado. Tomaram, procuraram um canto muito errado de que esse. Ah. Não sou mulher pra isso, não, viu? Eu disse, dona Nisa, que a senhora fazia as armadilhas na calçada, botava uns litros de cano, tira gosto, pra quando eles fossem passando, caísse nessas armadilhas. Eu já tô, eu já tô aqui morrida, viu? Ah, que a gente é da preservação desse pingusto, porque ainda tem uma espécie deles que é dos pés inchados, que eles tão em extinção, entendeu? Ah, eu, mande pra p**** que pariu do fô macho, fêmea, ou tudo. Eu tenho meus filhos casados que moram aqui, tudo perto vivem comigo. Vão se lascar tudinho, tudinho, são trabalhador, pode apagar. E o pior, além dos dados, tudinho é de botar o seu nome como miojo. Miojo, seu c****, seu corno. Vá atrás da sua c****, seu corno. Mas na tua cabeça não tem miojo, não? É o seu c**** fresco. Eu quero esse. Crença, seu tamanho. Tchau, uau, uau, mução. Fala, fala mução. Eu sou uma na grande, vou ligar agora daquele jeito, hein? Exatamente, doutor. Eu não sou cabaré pra agradar tendo e nem Reginaldo Ross pra agradar corno. Menino, que confiança, tu se confia mesmo, né? Confiança só nos postos SP! É verdade! Tu não sabe, doidinho, os postos SP, nesse, pode abastecer! Postos SP, combustível de qualidade, só abastece nos postos SP! Viu lá? Postos SP, pode abastecer! Seja tranquilo, porque tá cuidando do combustível! Só entra combustível de qualidade, pode confiar! Os melhores produtos estão nos postos SP! Confiança em todo lugar! Eu vou me espagarrar, para eu ver a poupa. Alô? Oi, Padre L, tudo bom? Tudo bom. Eu tô retornando, porque tu pediu pra eu ligar, não foi? Não, eu não pedi, não, pra ninguém ligar, não. Não, porque tu ligou pra casa, quando eu não tava, deixou o vacante, e quando eu chegasse, eu retornasse, tu queria me dar uma chance, não era? Não, não. Você mora onde? Aqui mesmo, até eu nem acreditei, viu, Guilherme, que tu ia me dar essa chance mesmo. Você é de onde? Da Jairus, daqui mesmo. Olha, quem é esse Jairus? Diga. Mas, Guilherme, não vai disso, que é só uma chance que você me dá. Chance de quê? Chance de passar aí na rua da sua casa e me chamar de tombada, porque tu não é conhecida como tombada, né? Procure o que fazer, que é melhor. Me dá uma chance, tombada. Olha quanto você é vergonha, que tem um bingo aqui em casa. Bingo? E eu sei de onde, e eu sei de onde você tá falando. Eu vou mandar um sargento que tem aqui, e aí na sua casa, acaba sem vergonha. Tenha vergonha, seu filho de uma elva, você ligar pra cá, escurabando dizendo as coisas aqui, cachorro. Olha, não liga pra mim, não, senão diga tombada, que o senhor tá dando mole pra mim. Eu nunca liguei pra você, cava sem vergonha, agora aqui tem um nome, agora você espera que um sargento da polícia vai aí na sua casa, que é meu irmão, vai saber quem você é, cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Problema? Toma, apareça, mostra a sua cara, diz quem você é, cachorro. Eu sou o homem que tombou o seu coração. Cachorro sem vergonha, seja homem, seja macho, viado, safado, sem vergonha. Você liga pra casa dos outros, culabando, filho de uma elva. Agora eu vou descobrir quem você é, filho de uma elva. Ainda bem que eu já sei que vocês são tombadas. Ah, pra baixo da... Vá pra baixo da... Cuidado, viu? Cuidado com vocês, pra não caio de lado. Cachorro sem vergonha, filho de uma p***. Que isso, sua tombada? Fim de uma elva. A hora do moção. Chama na grande chama, chama... Exatamente, doutor. Fala, meu Deus. Dá agora pra glória... Ô, glória. ...e vida como lancheira. Eita, tia. Só que... Gosta de merda, hein? Será, hein? Ô, ô. Alô. Alô, é glória, é? É. Ô, pai, glória, tudo bem com você? Tá, tudo bem. Coisa boa. Dona Glória, a senhora se inscreveu no programa Leite para Todos, não foi? Não, não. Eu não me inscrevi, não. Ô, eu queria ver com a senhora quando é que eu posso, assim, combinar com o pessoal, que eles passarem por aí pra fazer a coleta. Não, não é só... Você ligou, enganado. Não é aqui, não. Dona Glória, vamos lá direto pro assunto. A senhora tá produzindo quantos litros de leite por dia? Eu não tô produzindo nada. Eu não fiz nada. Eu não tô lhe dizendo que eu não... Eu não adoro... Eu não dou nada. Eu não fiz nada disso, não. Isso aí foi uma pessoa que rentou isso aí, mas não foi por mim, não. Mas, Dona Glória, se a senhora não sabe nem quantos litros de leite tá produzindo, se a senhora não tem menino novo, não tá dando de mamar, como é que se inscreve no projeto pra doar leite materno? Eu não fiz, não. Oi? Isso aí não foi eu que fiz, não. Eu não fiz, não. Isso aí fizeram no meu nome. Mas a senhora não ligou pra cá pra poder se inscrever? Eu não liguei nada pra ninguém. Eu não doei ou não doando nada. Eu sou uma pessoa só. Mas tá aqui no Projeto Leite Pra Todos dizendo que lanceira vai doar leite do próprio seio pra alimentar uma creche. Lanceira? É o seu? Eu não sei. É pra alimentar só uma creche. Uma creche é muito leite. Mas eu perenço até um ubre. É gelado. Você é uma vaca boa noite. Homem. Que que tá falando aí, hein? É o c******. Tu tá ligando pra onde, pô? Tu tá pensando que aqui é o quê? Ou pô, seu cobre, tá pensando o quê, seu merda? Eu tô pensando que aí a casa é de lanceira. Liga pro telefone da tua mãe ou da tua p****, da tua filha da p****, pirão, e ele fica ligando direto pra ela, pô. Não fica ligando com falta de respeito, não, filha da p****. Mas foi Glória que ligou aí pra mim. Ah, se foi ela que te ligou, como que ela te ligou? Que só tem uma senhora de idade aqui e a filha da mulher tá trabalhando. Ah, então foi tu que ligou pra mim. Tu não trabalha... Que ligou o filhão da p****, tu vai tomar no teu r****, pô. Fica ligando pro c****. Tu vai ligar mil vezes agora e ninguém vai atender. Vai pro c****. Ele é de vagabundo no trabalho, né? Ninguém é em ódio. É só de morro da meia. Eu tô ligado no programa do município. O fenômeno está no hora. Fica ligar do município. E pro robô, meu cara! Eu vou te pegar! Atualmente, doutor. Vamos, 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 vamos. Tone, 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 tone. Alô? Opa, tudo bom? Quer falar com quem? É com o Vizinha. Chama ela aí? Pode falar. Opa, Vizinha. Aqui é da Companhia de Águas. E a gente tá querendo saber dos nossos usuários sobre a qualidade do banho. Quanto tempo, na sua opinião, deve durar o banho? Varia, né? Depende. Mas depende de quê? Depende da ocasião, né? Eu acho que dez minutos, tá bom. Você acha que o tempo deve ser dez minutos, né? Depende se a pessoa tá muito suja ou não. Como é que são as etapas do banho? A senhora se divide como a senhora tomar banho? Como é que você faz? Normal. Enxágue. Enxágue. A gente se ensaboa normal. Se molhar. Enxabuar. Depois se esfregar com a bucha. Depois se enxáguar, pronto. Esfregar o pé, essas coisas. Oh, Virgínia, na sua opinião, qual é a parte do corpo que gasta mais água pra lavar? Que gasta mais água? Eu não acho que gasta mais água. Porque enfrega com o chuveiro fechado. Sim, porque você se ensabou com o chuveiro fechado, né? É, é. Aí enxágua, fecha o chuveiro, aí passa a bucha, aí liga pra tirar, aí fecha de novo. Vai esfregar os pés. Aí depois liga de novo, pronto, acabou. Virgínia, agora uma coisa que a gente tem a maior dúvida. É assim, como é que você consegue detalhar tão bem as etapas do banho, se é muito difícil tomar um banho? Como é? Tu descreve tão bem o banho, mas é, Cascão. Eu tenho só a bonita aqui pra te dar, viu? Leva pra casar tua mãe. Cascão? O sapato não tem o que fazer. Fica aqui ligando, essa é, o telefone direto. Só um sapato que tá em alinhão. Só um sapato que tá em alinhão. Alô? Ô, Virgínia, o que tá acontecendo aí? O pessoal gritaria um barulho mais do mundo, hein? Ó, tem cuidado aí, ó, eu vou retirar essa porra desse celular teu, bicho. Se liga, bicho. Não vai tomar banho com o celular não, viu? É o quê? Ô, Minha, vê agora que Cascão não toma banho não. Se liga, eu vou retirar essa porra do seu celular, viu? Se liga. Se liga de você, que Cascão tá deitando na tua cama toda suja. Vai tomar lá do c****, rapaz. Manda ela lavar, ao menos o sovaco. Manda ela lavar só. E aí, né? Quem é isso, meu? A Terra é plana, por isso se chama Planeta. Se fosse redonda, se chamaria Redondeta. Graças a Deus, não tem o formato de um punho. Se não, se chamaria. Deixa eu ir para lá. Deixa eu ir para lá, né? Exatamente, doutor. O senhor gosta das resenhas. É, senhor, por isso que eu sempre entendo no Facebook da Pitú. Entre você também é resenha na internet. Facebook.com.br Pitú oficial. Conhece-lhe lá, faça perto da nação pituzera. Bora ali. Cara, eu vou assim. Daquele jeito, eu vou retornar os detalhes aqui. Exatamente, doutor. Eu vou dar para as lindas. A linda? Eu sinto com o seu mango. Olha. Como, como. Alô, gostaria de falar com a dona linda. Quem é que está falando, por favor? Ô, dona linda, é Moacir que está falando. Tudo bem? Quem é esse Moacir? Eu sou eu. Dona linda, porque eu estou com um senhor aqui de muita idade. Eu gostaria que a senhora ajudasse ele a recuperar a memória. Não, pois se identifique. Esse senhor, ele já é muito de idade. Ele já está com dinheiro para entregar um filho dele. Aí eu vou botar você no telefone para dizer que é a esposa do filho dele. Aí ele entrega o dinheiro a mim e eu dou a você a metade. Não, procure outra pessoa para fazer, porque eu não vou fazer não. Mas por que, linda? É um dinheiro que ele já ia gastar mesmo. Não, não, não vou fazer. Mas, linda, ele já está aqui. Ele ia dar esse dinheiro a outra pessoa do mesmo jeito. Diga que é a esposa do filho dele, vai. Não, eu não vou fazer. Você procure outro número de outro telefone. e você encontra uma beijo por aí, porque eu não vou fazer não. É, bem que disseram, linda, que se eu ligasse para o seu mango, tu não ia ajudar. Ó, tu vai dar o c**** se tu não tem o que fazer, viu? Porque eu tenho. Ei, tu é seu mango mesmo? Ó, e não ligue mais para a minha casa. Por favor, você não ligue. Samango? A gente não... Tá errado aí. Ô, porra, bruto. Né? Os pães da burra. Olha. Alô. Oi? Fala, você ligou para mim e pede oi? Eu se identifica aí, meu amigo. Como é que você liga para mim, seu filho de r****? E fica perguntando quem sou eu? Eu não perguntei quem era você, né? Eu disse identifica. Você não tem o que fazer, não, rapaz? É, amigo, eu respeito, viu? Tem alguma coisa para falar para você? Mas eu tenho para dizer que quem ligou para mim foi a linda. Mentira sua, ninguém ligou para você. Eu vou descobrir quem é você e você vai pagar caro. Tu é o quê de Samango, hein? Seu filho da p****, eu não tenho o que fazer, não, porra. Eu tenho um trabalho, eu tenho o que fazer, cara. Ei, tu já deu um beijo em Samango, pensando no soldado? Ai, tomar no chinimo. A hora do moção O fenômeno está no hora Pegadinha do moção Alô? Alô, Nestor? Diga, o que é? Opa, Nestor, tudo bom? O que é de novo? Opa, seu Nestor, está muito bom, não? Estou até meio tristão, então me levou um acidente aqui. Aí caiu do muro, aí parece que quebrou o braço. Aí eu estou ligando para avisar a mãe dele Que ele parece que estava em cima do muro aqui Eu ia passando, ele caiu e quebrou o coisão. Quem é a mãe do menino? Ô, meu Deus, é o marido. O que é que eu faço para ajudar esse menino, hein? Como é o nome dele? É Flavinho. Flavinho? Ô, meu, o que foi, Flavinho? É Flavinho, é? É. Quem é o pai dele? Ele sabe dizer? Deixa eu perguntar a ele. Diz aí quem é o pai dele. Sim. Eu sabe dizer que é o pai dele. Ai, meu Deus, eu disse que é o amigo do senhor. Mas eu presto a saber do nome dele, para eu poder saber. Eu vou ver se tiver uma moto aqui, eu vou mandar aí, viu? Ai, ele está dizendo aqui para dizer para o senhor. Se eu nem estou, o senhor vem para cá que é para namorar com a burra dele que está aqui. Olha, eu vou nem estando para ir com a polícia, viu? Mas o senhor vai namorar ou não vai com a burra dele? Quem vai namorar com sua mãe, com você, com a p*** que lhe pariu, viu? Mas Deus todo, a gente somos primos. Eu não sei nem quem é, nem você, nem ele. Vamos tudo para a p*** que pariu, que é melhor, viu? O Brasil é só moção. Fala, fala moção. Ai, já me xiga. Que jeito é mais perguido que gemidão em celular de freira. Ai, menino, que pensamento massa. Massa? É lome fortaleza. Você sabe que lome é massa? Tu não já sabe. Massa existe, Antônio. Lome fortaleza. Sua refeição, seu lanche, seu jantar pronto em apenas três minutinhos. Nossa, só isso? Só isso. Leve para casa. O melhor. Lome vai com tudo. Tem saquinho em casa? Vai com lome. Camarão? Vai com lome. Molho, salsicha, carne, frango. Tudo vai com lome. Você faz sua refeição bem ligeirinho. Come, depois vai para o trabalho, volta para o colégio. Que delícia. Descomplique. Vai de lome fortaleza. Eu vou lutar para a Marlene. Marlene? Marlene. Os cunhos queimados. O cunho eidário. Eu tenho que pedir ajuda para a Racial Marília. Está desconfiando de... Estão vendo que está no cinema, Gaião. Homem, homem, homem. Homem, homem. O cunho eidário. Alô, quem fala? Opa, quem está falando é a Dona Marlene? É, com certeza. Dona Marlene, eu sou o Tom Cruise, mais conhecido como Tom In. E eu trabalho aqui na Rastro de Traição E eu estou retornando que a senhora entrou em contato com a gente Para fazer o rastreamento do seu marido, do seu Lorimar Rapaz, eu nunca fiz isso não Eu sei, todas dizem isso no começo Pode estar à vontade A senhora está assim querendo rastrear a Lorimar Porque está desconfiando dele, ó Não, eu nunca falei isso para ninguém Eu nunca abri esse processo para ele, não Não, só pode ter sido alguém que pegou meu nome e fez isso aí Porque eu mesmo nunca, nunca, nem imaginei fazer isso, nunca Aí tem endereço, telefone, tem até o nome completo O meu nome está aí também? Está dizendo aqui, não sabe o nome completo Agora para poder ficar sigiloso, não está escrito como Marlene não Então diga aí como é que é Está dizendo aqui, é Marlene Mas aí quando você abre o cadastro O nome oficial que tem é Cuscuz Queimado Cuscuz Queimado é tua mãe, filha da p... Seu irresponsável Cuscuz Queimado Nada queimado Mamãe, suas beiras estão queimadas Que coisa É a beira da cancha É a beira da panela, né, da panela Pode ser a beira da cachoeira Você é muito irresponsável Você está ligando, você é muito safado Eu tenho um problema de pressão, não fale alto comigo não Eu falo alto, se você for homem, vem aqui na minha casa Venha na minha casa, seu safado Eu vou, agora se o Cuscuz estiver queimado, eu volto O Cuscuz Queimado é tua mãe, filha da p... Ai, o Cuscuz, hein? O Cuscuz é na beira do c... Da tua mãe, filha da p... Tá, isso é Cuscuz Ih, é, 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 é Nigere óbvio Ah, 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 um bruto Fulhado Ah, o Cacado aqui é a monstra Ai, ai, ai A gente não é fulor, né? Filha no site, por aqui É um prazo tão bom É um hoje É um hoje Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau